Opa, o de do Free Fire é algo essencial para você ter uma boa jogabilidade. A comunidade inteira do game teve uma evolução absurda no quesito movimentação e tiro na cabeça. Ou melhor, para os mais chegados, o famoso Kappa. Se você for comparar a jogabilidade de 2018 com a de hoje em dia, vai ver que a diferença é grande. Antigamente, acertar tiro na cabeça era coisa rara. Hoje em dia, até o Zé Amor que fica gadiando na ilha do rolê, consegue acertar a HS. Às vezes eu fico tendo pensamentos pensantes. Imagina uma pessoa que começou a jogar em 2023. Em um tempo que toda a comunidade já manja de jogar. Nossa cara, deve ser difícil hein. Voltando a falar sobre Rudy, esses dias eu me peguei pensando. Por que não jogar com Rudy bem antigo? Será que funcionaria nos tempos atuais? Como eu já falei, a jogabilidade de 2023 não tem nada a ver com a de antigamente. Enfim, a questão é. Eu vou estar jogando com o Rude 3 Dedos, que foi criado há muito tempo atrás. Eu pelo menos espero que eu consiga jogar bem. Pessoal, caso não esteja pedindo muito, eu peço que você considere se inscrever aqui no canal. A gente tem uma pequena meta de pegar 200k aqui no YouTube. Bom, dito isso, agora vamos para o vídeo. Família, depois de pesquisar muito, eu encontrei esse Rude aqui ó, de 4 anos atrás. Pra quem não sabe, esse Rude foi o apelapato que apresentou na época. E como ele mesmo escreveu no título, é Rude 3 Dedos. Então era isso mesmo que a gente queria. Rapaziada, eu passei um tempinho aí meio chato montando o Rude, porém, eu consegui deixar bem igual até. Olha só, o da direita é o meu, o da esquerda é o dele. Ficou até que igual, né? Eu entrei aqui nas configurações só pra mostrar o Rude mais detalhado. Esse Rude 1 aqui é o meu. O dele tá aqui ó, no Rude 2, que eu acabei de montar. O botão de atirar, ele estava utilizando em 61. Então eu usei todos os tominhos certinho, igual o dele, tá rapaziada? Então quem tiver interesse, eu vou estar deixando passando rápido e eu tomei os botões. E só de olhar aqui meio que por cima, eu não sei se eu vou conseguir jogar bem não, hein? Mas vamos tentar, cara. Agora que já temos o Rude, vamos começar os testes. Então peço que você acompanhe até o final do vídeo. Tamo junto e vamos lá. Eu adentrei aqui nessa partida, já tentei de trocar um tiro aqui. Eita, os caras tão macetando um ou outro aqui, mano. Ó, esse cara aqui, eu vou esperar ele. Nossa, pinei de capa de 134, mas eu pinei os restantes dos tiros. Eu vou fazer o seguinte, eu vou estar pulando o botão aqui. Vou puxar essa mini-user aqui, sei lá o nome dessa arma. Calma aí, nossa, pinei muito aqui. Ai, eu consegui matar ele no final das contas, mano. Quase que eu vou de americanos aqui. Estou aqui na mesma partida, minha movimentação tá muito ruim. Eu estou até errando o tiro, cara. Meu Deus do céu, rapaziada. Então não liguem pra jogabilidade, eu estou ruim mesmo. Ó um cara ali na esquerda. Ah, ele tá me atirando, agora eu despertinho. Vou esperar ele vacilar e vou dar na cara dele. Fiquei um tempinho aqui escondido, ó. Ele já esqueceu de mim. Eu vou pegar ele nas costas agora, vem cá. Eita, vem cá. Esse daí já morreu. Oxi, não morreu não? Oxi, o cara não morreu ainda, mano. Ah, para mim aqui, velho. Olha outro cara aqui, brotou do nada. Nossa, muito... Meu Deus do céu. Mano, eu estou muito horrível, cara. Não tem como. Deixa eu botar um gelo aqui, ó. Gelo em pé mesmo. Vou tentar pegar ele nas costas. Não, ele tá vindo atrás de mim, cara. Deixa eu ver onde ele tá. Olha ele aqui, ó. Ai, ai. Matei ele ainda, mano. Meu Deus do céu. Eu morro de peito, mas... Eu consegui matar ainda. Tem um cara ali na frente. E tem outro aqui em cima também. Nossa, eu dropo esse gelo aqui. O cara me deu muito peito. Essa Clock Tower tá lotada. Eu vou dar uma recuada aqui. Nossa, calma aí, cara. Deixa eu dropar esse gelo pra trás. Sim, mano. Tá chato, hein. Eu vou entrar aqui dentro. Vou ficar só atrás dessa Kombi aqui, ó. Será que ele vai pular? Eu vou ficar na espera, né? Eu acho que eu vou ficar só aqui, ó. Esperando ele vir de bocão, mano. Dei um tiro pra chamar a atenção dele. Deixa eu ver se ele vai vir. Será que ele vem? Eu acho que ele já veio. Eu estou estando um passo aqui na direita. Oxi. Oxi, ele pulou, mano. Nem vi esse cara aí vindo pra cá, velho. Ó, dei tiro com muito peito nele. Meu Deus, eu tô muito ruim, cara. Não tem como. Ai. Matei ele ainda. Não, não, sonha. Não, sonha. Sai daqui. Sai de perto dele. Matei ele ainda no final das contas. Finalmente. Entrei aqui nessa partida. Tem alguém descendo ali embaixo do morro, ó. Calma aí. Cadê um capa na L184? Tem mais algum? Nossa, mano. Olha o que tá aqui em cima. 35 de Mach 10. Ó, tem cara descendo ali de paraquedas, velho. Eu vou subir aqui esse morrinho. Peço aqui pra vocês nem liguem pra jogabilidade. Eu tô muito ruim mesmo, é. Primeira vez com o Rudy, tá? Ó, um cara descendo ali, ó. Vou tentar pegar um analógico. Calma aí. Deveu muito dano. Ai, dei capa aí. Consegui matar ele ainda. Oxi, aquele no paraquedas. Ué. Não tem como matar esse cara, não? O Amira não tá grudando. Ó, mais um aqui na minha frente, ó. 48. 166. E eu consegui matar. Tá de Sônia, né? Tida, tá? Ó, um mano que descendo aqui embaixo. Eu já vou pular nele de... Use, né? Só tô com essa arma mini Use, mas... Vou tentar fazer alguma coisa com ela. Calma aí. Nossa, errei tudo aqui, mano. Só fiz eu espantar o cara. Eu acho que ele vai pegar a cerca aqui da direita. Será? Ah, pegou a cerca mesmo. Nossa, não tô fazendo nada. Meu Deus, tô muito ruim com esse Rudy. Ai, pulei aqui. Consegui matar ele ainda, mano. Mas, pô, tô jogando muito duro. Cê é louco. Nessa parte aqui, ó. Eu estava muito de boa. Quando do nada, um Zé da Manga me deu muito tiro. E ele começou a correr. Ó, correu lá pra trás. Eu vou deixar ele lá atrás. Eu vou ficar aqui nesse morrinho aqui. Só esperando ele vacilar. Uma hora ou outra, ele vai achar que eu fui embora. E vai dar as caras. Vou ficar bem aqui pra baixo, ó. Será que ele ia botar a cara, mano? Cadê esse Zé da Manga, véi? Suspita. Ó lá, pulou a casa dele agora. Ele achou que eu fui embora já. Vou pegar ele aqui na frente, quer ver? Ó, toma. Nossa, véi. Contou dois, três peitos ali. Contou o Kappa também. Não entendi nada, mano. Mas, consegui matar ele ainda. Dessa vez, eu estou em outra partida. E o bicho aqui tá pegando. Olha aqui um cara aqui já. E eu levei tiro das costas. Não sei como. Mugilho todo duro. Eu vou tentar recuar e pegar essa antena. Porque se alguém vir de bocão, eu vou ter visão de todos, né? Deixa eu ficar bem aqui agachadinho. Ó lá na frente lá, ó. Esse da frente correu pra outro lado. E tem um daqui na minha esquerda. E eu matei o da esquerda já. Ainda bem. Um a menos. Eita, o da minha frente acabou de passar pra direita. Vocês estão vendo? Passou pra direita agora. Eu vou ir atrás dele, cê é louco. Já rushei aqui já. Vamos ver se ele vai aparecer. Apareceu mesmo, ó. Bicho é o bichão. Deixa eu pular aqui pra esquerda. Ai. Levei muito tiro já. Consegui matar ainda. Só que eu tô jogando muito feio, meu amigo. Até entrei aqui nesse x1. Vou tentar dar um capa de deserto. Errei o primeiro tiro. Já não tive sucesso, né? Ó. Errei de novo. Agora acerto, eu acho. Ah, consegui acertar. Ainda bem. Vamos lá pra mais uma tentativa. Pra ver se vai dar certo. Eu já dropei um gel aqui agachado todo duro. O gelo, mas... Tá saindo pelo menos. E ruim se não saísse, né? Aí, errei muito. Agora? Aí, consegui acertar o capa. Eu acho que eu estou melhorando um pouco. Acabei de entrar aqui nessa ranqueada. Vamos ver o que eu consigo fazer. Tem muita gente trocando aqui pela esquerda. Ó, vou pegar essa N. Nossa, logo dois vermelhos. Que capa bonita. Pronto. Já matei um. Então, eu vou dar uma recuada agora. Bom, para vocês. Mano, olha só. Eu acabei de entrar aqui nesse gladiador. Eu tô procurando aqui esse Zé da manga. O moleque sumiu da partida. Eu já rodei tudo aqui. Cadê esse cara? Eu acho que ele tá aqui. Ali também não tá. Eu acho que ele tá por aqui, ó. Eu vou tá dando uma volta por aqui pela frente. Calma aí. Olha ali na direita. Deixar o Zé da manga passando aqui atrás. Parou? Nossa, na cara. Mano, essa bola foi até que bonita, hein? Mas enfim. Dando uma resumida aqui no vídeo. Eu joguei com o HUD três dedos. Criado há muito tempo atrás. Na minha opinião, eu joguei mal. É, sei lá. Minha movimentação tá muito travada, sabe? Porém, eu gostei da experiência de testar o HUD de alguém. Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo até esse final aqui. Vocês são simplesmente incríveis. Se eu não estiver te pedindo muito. Eu peço que você me siga no Instagram. Eu vou deixar nos comentários fixados. E mano. Nesse vídeo aqui. Usei uma calcia fio dental. É isso aí. Tamo junto. Eu vou indo nessa aqui. Eu sou baiano e agora eu quero descansar. Tamo junto. E fui. Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho